Ô, Neto, eu acho que chegou uma foto aqui da Ana com o uniforme. Ah, não acredito! Eu não, é mentira, é fake, é fake news, é fake news. Ai, que bonitinha! Ai, que bonitinha, Ana! Ana, é você, deixa eu ver, o sorriso é o mesmo, né? Ana! Olha lá a carinha, mostra, Ana! Olha, ela ficou com vergonha! Ficou com vergonha, a carinha dela tá vermelha! Apareça, apareça aí, apareça! Olha lá, ficou vermelha! Ana, que bonitinha! Olha, ela tá vermelha! Quantos 12 anos você tinha aqui? Qual a sua idade aí? Pega o microfone, qual a sua idade? Tá sujo o chocolate, seu pescoço. Quantos anos você tinha? Quantos anos você tá vermelha? Ai, que vergonha! Quantos anos você tinha? Não sei! Não sei! Mas aqui é o uniforme da escola! É da escola! Não, mãe, tem... Mãe, as fotos da Laçalida! Ó, eu acho que é fake news! A foto da Laçalida, mãe! Da Laçalida! É fake news! Foto o quê? Linda, Ana! Da Laçalida, que era o campeonato, ela vai saber o que que é! Ah, ó! Ah, tá! O Dona Escolar, acho que ela tá linda aqui! Uma menina linda, ó! Acho que ela tinha máximo 15 anos, né, Ana? Um máximo 15 anos! 82, 83, mais ou menos? 82? 82 ou 83, Ana? 15 anos, hein? Tinha uns 15 anos, né? Ela tinha uns 15 anos! Que linda! Ó, querida! Ela fica com vergonha! Corta, Bruno! Corta, Bruno! Ela tá morrindo de vergonha! Ai, que bonitinha! Isso aqui não vale! Isso aqui é da escola! É da escola e não vale! É da escola e não vale! É da escola e não vale!